Três pessoas ficam gravemente feridas após um ataque a bomba em uma residência no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo. O atentado, que aconteceu na tarde de ontem, teria sido realizado por traficantes locais. O alvo, segundo informações da polícia, seria o antigo proprietário do imóvel, um policial militar. Um casal e uma mulher ficaram gravemente feridos no ataque e foram levados para o Hospital Estadual Aberto Torres, no Colubandê. Eles permanecem internados no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva da Unidade. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Rio do Ouro.